Garantir empregos e dar fôlego à economia, essas são as metas da medida provisória que altera regras nos contratos de trabalho enquanto durar a pandemia. A medida provisória determina mudanças temporárias nos vínculos entre patrões e empregados. As alterações valem enquanto durar o estado de calamidade pública e de emergência em saúde por conta da pandemia do novo coronavírus. As mudanças nos contratos de trabalho dependem de acordo entre patrões e empregados, desde que a Constituição seja respeitada. As metas são garantir empregos e não deixar a economia do país parar por conta dos impactos da Covid-19. Como tem força de lei, a medida provisória já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em quatro meses, se não perde a validade. Entre as regras estabelecidas, o teletrabalho poderá substituir o trabalho presencial. Feriados e férias poderão ser antecipados. Férias coletivas também podem ser estabelecidas. Banco de horas pode ser criado para futuras compensações dos empregados. Fica suspenso o recolhimento do FGTS referente aos meses de março, abril e maio. As parcelas devem ser recolhidas pelo empregador ao fundo a partir de julho em até seis pagamentos mensais. O abono anual, décimo terceiro salário, pago a aposentados e pensionistas do INSS, vai ser dividido em duas parcelas. Uma para abril e outra para maio, que vão ser pagas junto com os benefícios de cada mês. A nossa ótica agora, em uma fase como essa, tem que ser proteção da vida e, no segundo momento, também proteção das relações de emprego. E esse sempre é e sempre será o nosso objetivo. Este empresário de Brasília adotou o teletrabalho e adiantou férias, tudo em acordo com os colaboradores. Eu acho que esse é um mercado de serviços, principalmente o de exercício físico, propicia isso. Os professores estão trabalhando, montando treinamentos, montando planilhas, montando e-books, para a gente entregar as aulas online.